Estamos juntos e mistura a dor Estamos juntos No elo que estamos juntos e mistura a dor Estamos juntos e mistura a dor Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá, avisa lá Avisa lá que eu vou chegar mais pra você Vou lhe chutar a loucura da alegria É de enorme na parte de柔 O Estado de Sérgio, que morreu O Estado de Sérgio, que morreu Um bom número um, assim, tu Você se traça dezena, você não tem mais praça Iñárcio da sala de aula, ela do brilho Vamos se ensinar, não vou tentar, não vou tentar Se o cara não postar, não pode lidar de cria Não, não fica ao mesmo lugar A bênção, que não é me achar O bicho da dor, quem não vai mais saudar A extração do brusco de videojubhicar Amistal-era! Amistal-ena! Amistal-ena! A camisa do que eu vou, a camisa lá no outro A camisa do que eu vou, a camisa da manchaca Onde está a volta que é da alegria É o nome da divina Que o instante do amor, o espalho está de sur O que é o nome do encenso Os olhos que têm filhos aqui na escola O que é que eu sou de uma maçolinha E se vai lá do mundo em tudo, se vai lá com as questões, não vou deixar de ficar E se ficar com o que se voltar, a pressão vai virar a pista E a resposta que não vai sobrar, é a expressão do rosto deles, não quero avisar Avisar o que eu vou, avisar, avisar, avisar Avisar o que eu vou, avisar, 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 avisar Avisar o que eu vou, 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 avisar, avisar, avisar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL